Oi amores, tudo bem com vocês? Cá estou para trazer mais uma resenha babadeira do jeitinho que eu sei que vocês gostam e hoje eu vim falar de uma máscara que tem muito tempo que eu queria testar já tem muito tempo que eu queria testar essa máscara vocês sempre me falaram dela e uma amiga me indicou e eu falei hum, eu acho que essa bichinha é boa então eu vou testar que é a força com pimenta da Bio-Extratos que é uma máscara que promete acelerar o crescimento dos fios promete força, brilho extremo eu encontrei na farmácia vocês encontram em farmácias eu paguei, foi R$ 33,00 nesse pote aqui de 250 gramas o potinho é assim, olha, tá vendo? tipo uma bisnaguinha não é aquele potinho eu não peguei para mostrar para vocês mas está ali no cantinho aqui, olha, não é assim porque as máscaras que eu compro aqui da Bio-Extratos costumam ser assim mas essa daqui eu só encontrei assim em bisnaguinha tipo uma bisnaguinha eu acho até mais fácil porque você não precisa ficar arrumando colheres ou espátula para pegar o produto assim você abre e coloca na mão e está tudo certo porque não pode ficar colocando a mão dentro do produto, né gente? então eu resolvi testar de tanto vocês me falarem eu não achei baratex porque tem 250 gramas eu paguei R$ 33,00 então não é tão baratinha mas é uma máscara que realmente vai tratar dos cabelos não é um produtinho para você usar diariamente que não vai tratar, não vai resolver nada é um produto que vai tratar os cabelos então eu testei tudo bonitinho e vim contar para vocês se realmente ela vale a pena se realmente fortalece os fios e ajuda a acelerar o crescimento, tá bom? se você aí quer conferir a resenha completinha é claro, não sai daqui sem antes deixar aquele likezinho para me ajudar já deixa aqui no início do vídeo e aproveita, se inscreve no canal se você é novo, nova por aqui vem para cá fazer parte desse nosso canal e compartilha aí esse vídeo com a família com os amigos, com todo mundo ativa as notificações agora vem comigo essa máscara, além de promover força brilho extremo acelera o crescimento saudável dos fios se você está com quebra com o cabelo fragilizado ela vai deixar o seu cabelo mais forte assim você vai conseguir ver o comprimento dos cabelos você vai conseguir ver o seu cabelo crescendo saudável aqui diz que a máscara força com pimenta confere uma hidratação reconstrutora devolvendo brilho e vitalidade ao cabelo fraco foi como eu falei para vocês se você está com o cabelo bem quebradiço ela vai fortalecer bastante o cabelo e ela tem na composição bioxil que é uma tecnologia que diminui a queda e acelera no crescimento dos fios tem também vários extratos como extrato de pimenta extrato de arnica urtiga, tamarindo tem pantenol proteína hidrolisada ácido cítrico é uma máscara maravilhosa que vai fortalecer os fios vai hidratar e vai deixar aquele brilho extremo mesmo então eu lavei o meu cabelo normalmente primeiro com o shampoo é claro eu não comprei o shampoo da mesma linha gente porque é uma linha que não é tão baratinha então eu não comprei o produto o shampoo porque eu queria testar então eu falei vai que dá certo eu compro a linha toda e o negócio não é tão bom e eu vou perder muito dinheiro então eu não comprei o shampoo eu usei esse daqui que eu amo da Bio Extratos também que é o Antiqueda eu amo esse shampoo o meu já está aqui no fim está quase acabando e eu estou usando muito no meu cabelo ele está ajudando muito a combater a queda do meu cabelo como eu falei para vocês eu comentei ou comentei em outros vídeos quase que não sai que eu estava com muita queda pós-covid e tudo mais então eu estou tratando o meu cabelo graças a Deus eu estou recuperando então eu estou usando muito esse shampoo então eu lavei o meu cabelo por duas vezes com ele ele tem um PH6 e ele é para você aplicar somente na raiz tá gente o shampoo você só se aplica na raiz faz aquela massagem depois você deixa escorrendo para o comprimento e pontas não se aplica shampoo nas pontas e no comprimento senão vai ressecar horrores o seu cabelo então eu lavei o meu cabelo normalmente com o meu shampoo você pode lavar com qualquer shampoo da sua preferência depois eu vim aplicando a máscara que é assim olha tipo bisnaguinha facilita na hora de pegar o produto você abriu aplicou na mão você passa em todo o cabelo você vai enluvando ela é branquinha com fundo transparente sabe e muito fácil de aplicar ela vai derretendo nos cabelos assim que você vai aplicando enluvando você vai sentindo o cabelo derretendo sabe eu amo esses tipos de máscaras que deixam o cabelo assim bem desmaiado então eu apliquei ali ela tem um tempo de ação bem rapidex é de dois minutinhos se você quer um resultado melhor mais potente você coloca uma toquinha térmica ou uma sacola mesmo como eu fiz eu coloquei ali uma toquinha uma sacolinha e aguardei no máximo cinco minutinhos depois eu enxaguei o meu cabelo eu não apliquei um condicionador eu não achei necessidade não vi necessidade tem o PH4 então deu conta de selar os meus fios deixar tudo direitinho então eu não usei um condicionador eu só enxaguei o meu cabelo e deixei o cabelo secando naturalmente como eu lavei o cabelo cedo eu ia fazer um monte de coisa eu tinha que fazer as minhas unhas então eu fui fazer outras coisas e deixei o cabelo secando naturalmente me desculpem os barulhos agora uma buzina então ignorem então como eu falei pra vocês deixei o meu cabelo ali secando ao natural eu tenho um cabelo alisado então o meu cabelo ele seca lisinho sem fonte de calor eu não preciso ficar ali olha chapando puxando com a escova com a chapinha não preciso então eu deixei ele secando e depois o resultado simplesmente maravilhoso um cabelo totalmente brilhoso e selado parece que o meu cabelo estava mais liso porque estava bem seladinho eu senti que ela diminuiu um pouco assim o volume do meu cabelo porque deixou mais selado mas ao mesmo tempo eu senti o meu cabelo mais forte então ela deixou selado diminuiu o frizz do meu cabelo por conta do selamento ela diminuiu o frizz do meu cabelo e esse resultado aqui é do outro dia porque não deu tempo de mostrar pra vocês porque como eu falei eu fui fazer as unhas eu mesmo que faço tá gente eu sempre falo sempre mostro lá no meu instagram se você não me segue vai lá me seguir eu vou deixar aqui o meu instagram lá eu posto toda semana a unha da semana então eu mesma que faço e são unhas naturais tá gente são minhas mesmo então eu fui fazer as unhas outras coisas e não deu tempo de gravar pra vocês no mesmo dia então esse resultado aqui é do outro dia olha o cabelo ainda está macio eu dormi com a minha franha de cetim não dormi de toca e o meu cabelo tá simplesmente maravilhoso olha um cabelo bem selado eu achei que diminuiu um pouco o volume do meu cabelo porque deixou meu cabelo bem selado olha mas tá soltinho não tá um cabelo oleoso mas tá um cabelo mais selado e com menos volume tá muito bonito deixa eu pentear aqui pra mostrar pra vocês olha tá um cabelinho bem bonitinho bem seladinho bem lisinho serve para todos os tipos de cabelo tá gente se você tem um cabelo cacheado alisado você pode estar usando não é porque eu tenho um cabelo alisado e que você que é crespa ou cacheada não pode usar tá essa máscara sim você pode usar é muito boa e o que é melhor ela tem um cheiro que me lembra muito a cavalo forte da Haskell o cheiro é muito parecido eu achei muito muito parecido mesmo muito e ela é assim olha branquinha com fundo transparente bem durinha bem brilhosa quando você aplica ela desmaia o fio e tem muito esse cheiro gente da Cavalo Forte muito muito mesmo só que no outro dia não fica um cheiro forte a Cavalo Forte já deixa um cheiro mais forte até você lavar de novo já essa daqui olha no outro dia já não tá tão cheiroso assim mas o cabelo continua cheiroso ela deixa o cabelo cheiroso o cabelo fica muito bonito olha isso aqui muito selado olha cheio de cabelo branco ignorem porque eu não vou pintar o meu cabelo tão cedo porque eu estou cuidando dele né gente eu não vou ficar tacando progressivit no cabelo porque senão vai danificar o meu cabelo todinho de novo então eu não vou pintar vou ficar com os cabelos brancos e também com o cabelo bonito porque tá branco e bonito gente olha só tá muito macio muito bonito muito brilhoso é uma máscara de tratamento que você pode revezar aí com as suas outras máscaras é liberada low pool eu não posso deixar de falar que ela não tem petrolatos parafina líquida óleo mineral na composição é liberada low pool todos podem usar e abusar é um produto que não é testado em animais então assim super de boa muito maravilhosa e eu vou encaixá-la na minha etapa de hidratação com reconstrução porque ao mesmo tempo que eu sinto meu cabelo hidratado eu também sinto meu cabelo mais forte então eu vou encaixá-la na minha etapa de hidratação e reconstrução quando eu estiver afim de fazer aquela hidratação com tratamento sabe mais poderoso eu vou usar essa máscara tá bom mas depende de cada cabelo tem cabelos que vai dar um outro resultado vai dar um outro resultado e tudo mais no meu cabelo deu esse resultado de hidratação com reconstrução deixou meu cabelo mais forte e em relação ao crescimento ela vai fortalecer assim você vai conseguir ver o comprimento né vai conseguir ver o cabelo crescendo e tudo mais eu não aplico ela na minha raiz eu aplico assim por cima eu não aplico no couro cabeludo apesar que aqui fala que ela ativa circulação sem irritar o couro cabeludo só que aqui atrás no rótulo diz que é pra aplicar mexa mexa não fala que é pra aplicar no couro cabeludo então assim eu não aplico no couro cabeludo porque eu acho que vai sobrecarregar o meu couro cabeludo eu só aplico assim na raiz por cima tanto é que meu cabelo ficou olha bem baixinho a raiz ficou bem baixinha então essa máscara está aprovadíssima por mim é um tratamento muito bom que vocês encontram na farmácia não é tão baratinha mas é um tratamento tá bom e serve para todos os tipos de cabelo eu espero ter ajudado vocês com mais uma resenha tá se você aí testou ou quer testar deixa aqui abaixo nos comentários deixa aquele likezinho pra me ajudar e se inscreve no canal um beijo pra vocês fiquem com Deus e até os próximos vídeos tchau